Então vamos continuar a nossa aventura para o The Witcher. Será que é? Deixa eu ter um botão de salvar rápido aqui, deixa eu ver. Vamos ver uma coisa aqui, opções, configurações de controle. Essa aqui é configurações, né? Sensibilidade do mouse. Eu vou baixar um pouco essa sensibilidade, hein? Os menus podia baixar um pouco também. Isso. Vibração, a gente não está nem usando, vamos lá, acho que é uma dos controles. A gente não está usando a configuração de teclado. Deixa eu ver se tem um botãozinho para... Nossa, é tanto comando. Vamos ver se eu consigo... Renuno do jogo, bestiário, salvamento rápido, F5, beleza. Show. Vou mandar um F5 aqui. E vamos começar a interagir com a galera aqui. Vamos lá. Eu acho que fez uma diferençazinha na sensibilidade. Vamos ver. Eu estou procurando por alguém. E nós procuramos um pedaço de quieto. Out of my face, freak. For your breath sour as my beer. Olha o tutorialzinho fazendo por aí. Vamos, 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 vamos. Fazer esse cara falar na força. Fale já, vamos lá. Red-haired woman, dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast, she knocked Radibor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak has taken Micah's mind. Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Bota a moral, bota a moral, sua tarinha. São muitos erros ela, né? Pois é. There are four factions. Four what? Factions, teams, suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Would you rather play war? It's like to be near dawn before you get your game in the noggin. Então, se eu interagir com eles aqui, eu vou dar início àquele tutorial do Gwent, quase daquele historiador ali, vocês vão ver. What a waste of time. What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Olha aí, esses academicistas aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Não, os factos me interessam, não os fairy tales. E aí, e aí, vamos lá. O que você vem fazer aqui, vamos lá. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it, you're fleeing the war. Quite the opposite, chasing it. I'm headed for the front. Tired of life. I seek knowledge, which I value more than life itself. I have a thirst, no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and recorded all in my chronicle, my magnum opus. Bem, aí, vamos lá. A situação que, de acordo com a resposta, vai ter a reação dele, né? O que que acontece, né? O cara é um acadêmico, né? Então, você vai ver a resposta dele. Eu vou dizer assim, escreva sobre a guerra, sobre como ela funciona de verdade. Aí você vai ver a resposta da criança. Ah, eu vejo que você perdeu a polícia da academia. Rape e crueldade são detalhes, se não importo, do curso da guerra. Trinkets no governo do conflito, um pode dizer. Hum, diga isso para as pessoas que as casas estão cumprindo. Olha, você vê, eu penso mais como o Geralt nesse caso aí, né? Mas você vê como é que... Faz bem sentido a lógica, assim. O jogo faz uma crítica um pouco pro pessoal que tem mentalidade muito acadêmica, né? Vamos agora ver o que faz a próxima pergunta, né? A guerra já chegou em Novigrad? Não, mas é só um tempo. Nilfgaard no um banco, Redania no outro. Droolando sobre a cidade como dogs sobre a jovem. Muitos governos chocaram sobre essa jovem. É verdade. Nós valoramos a liberdade em Novigrad, e sabemos como lutar por ela. Os escolaris especialmente. A arma não é a única arma. Não esqueçam de que arquitetos da nossa academia desenvolveram as cidades. Cidades que não tem uma máquina de guerra nunca se cumprindo. Bem, eu tenho uma coisa interessante dessa guerra, né? Porque a guerra, basicamente, você tem o Radovide de um lado e você tem os Nilfgaard de anos do outro, né? E vocês vão ver pela história, se vocês não conhecem ainda, porque essa história é longe de ter quem é o bonzinho e quem é o malvado, né? Mas vamos lá, vamos sair do diálogo com esse cara enfadonho aí. Imagino que o Schopenhauer não falaria desse sujeito aí, mano. Tem que ir, por tanto tempo. Um momento, Witcher. Você me enfadou como um homem do mundo. Você se conhece com o Gwent? Não, e eu não tenho tempo para aprender. Isso aí. Mas as regras são bastante simples. Vem, vamos jogar. Ai, ai, eu acho que é só para fingir um pouco de mostrar como é que é. Eu vou mostrar aqui o jogo. Espaço aqui para continuar. Mas eu ainda não sei se eu vou querer investir um tempo nesse jogo também. Vamos lá. Começo, tutorial, sim, porque eu não vou lembrar as regras. Ai, tem uma coisa interessante, né? Que tem uma história por trás do jogo. Seria um antigo jogo de cartas anão que simula o encontro de dois exércitos em batalha. Os jogadores são generais. E as cartinhas são as forças, né? Eu tenho que escolher duas cartas para trocar. Eu compro dez cartas, né? Essas eram as suas cartas para o restante da partida. Se não compraram mais cartas, então use isso com a sabedoria. Isso aqui é uma carta de unidade. Eu até estou lembrando as regrinhas. Esse jogo é meio que tipo quase que um 21, né? Só que é. Aqui qual área do campo de batalha que você vai botar. Esse aqui tem uma habilidade especial, né? Tá, tipo um bônusinho. Essas cartinhas que eles estão mostrando aqui é para você... Por exemplo, supor que um oponente seu está investindo muito em infantaria. E aí você tem menos infantaria que ele. Vale a pena você usar uma carta que ferra infantaria. Porque vai afetar o campo inteiro de infantaria. E aí você torna o jogo favorável a você, né? Aqui no início de cada jogo você pode selecionar até duas cartas para descartar e comprar novamente. Mas ele diz que vai pular isso por enquanto e ir direto para o jogo. Vamos lá. Campo de batalha fica aqui. Esse é o meu lado. Beleza. Esse é o lado do oponente. Vamos lá. O líder concede uma habilidade especial. Deixa eu ver o que é a habilidade especial dele que eu não sei. Tá. Deixa eu ver o que meu líder faz que eu não sei. A habilidade... Pegue uma carta de névoa impenetrável no seu baralho e joga imediatamente. Não interessa isso. Aí ele jogou. Que budega, hein? Tá bom. Ah, detalhe que meu oponente... Tá bom. Tá bom. Tá, né? Beleza. Quanto mais... Aqui, olha o inimigo... Não sei por que jogou igual um noob, né? Jogou lá uma carta na névoazinha, né? E eu usei a habilidade especial do cara que eu não queria usar. Só queria ler o que que fazia, mas tudo bem. Né? Aliás, eu acho isso um problema. Vamos lá. Que eu queria ter um jeito de ler a carta. Só pra explicar rapidamente, né? E cada um vai botando uma carta por turno até que você... Um dos jogadores decide parar de botar carta, né? E aí quem tiver uma pontuaçãozinha de exército ganha. Basicamente isso. Só que é melhor de três e lembra que você não vai ter mais cartas, né? Acho que no máximo você ganha uma carta a mais. Por conta disso... Tá? Às vezes vale a pena até perder uma partida. Mas é o seguinte, olha. Ele gastou uma carta de poder 2. Eu vou usar só a carta ruim por enquanto. Por que que não fez isso? Ah, olha lá, hein? Tô usando carta ruim, mano. Eu usei uma carta ruim pra empatar com ele ali. Ah, eu sem querer eu tô ferrando ele, que ele só tem arqueiro. Deixa eu ver aqui. Eu não vou usar meus arqueiros nesse jogo. Porque eu vou... Então... O que que a gente pode fazer? Obrigar ele a continuar usando cartas... Vamos fazer ele gastar as cartas assim. Eu tô gastando as cartas ruins. Ele só tá usando arqueiro. Nossa senhora. A gente tá... Se eu continuar botando poder 1, a gente vai continuar empatando. Só que assim, eu não posso usar meus arqueiros... Pra gente não ficar muito atrás. Então eu vou usar... Eu vou usar uma balista aqui. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra quem que a gente veio. Vem o que que ele vai fazer. Por enquanto, o que que eu tô pensando? Ele tá com 6 cartas e eu tenho 7. Eu tenho bastante poder, né? Eu vou... Deixa eu ver. Como é que eu passo... Vamos pular rodado. Que eu tô na frente, ó. Eu tô quer... Eu não fui... Eu nem li. Vamos lá. Eu perdi por quê? Porque ele empatou. Só que ele tem uma habilidade especial do... Do reizinho dele. Que se empatar, ele... Ele ganha. No desempate, tá? Ele usou habilidade ativada. Beleza. Seu oponente venceu a rodada. Beleza. Só que é o que eu queria. Ele ficar com menos carga. O que que ele vai fazer? Ladeira de arqueira. Isso aqui ferro o quê? Ó, o ruim aqui, ó. A gente tem que... Tá cerco, né? Vamos por enquanto. Vamos botar um arqueiro igual a ele. Cancelar. Vamos botar um arqueiro igual. Ele tá com pouca carta. Então... A gente tem que... Forçar ele ficar sem recursos. A gente só não pode perder essa aqui agora. Seu oponente passou. Olha só isso. Que interessante. A gente pode aplicar um de menor. A gente pode aplicar um de menor. Uma cartinha extra. A gente começa. Cara, vamos lá. Agora é o tudo ou nada, né? A gente... Pode botar mais um arqueiro. Vou botar mais um arqueiro. Agora a gente vem pesado. Agora é a última partida. Ok. Só que ele só tem três cartas. Vamos investir nesse cara aqui. Agora ele só tem três. Vamos ver o que ele vai fazer. Por enquanto ele tá atrás da gente. Vamos gastar esse cara aqui. Por enquanto ele tá muito atrás da gente. Ele só tem mais duas cartas. Oito. Aí ele ficou na nossa frente. Só que eu tenho ainda um... Um cara bolado aqui, ó. Agora eu fiquei bem na frente. Só tem mais uma carta. Ele não tem mais carta. Então a gente ganhou esse jogo. É só a gente, ó. Não tem carta. Vezes do oponente. Vencer. Acabou-se. Se a gente fizer missões, a gente consegue cartinha, né? Enfim. A gente ganhou, aí. E aí? Bem... 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 Você tem uma knack para esse jogo? Se você tiver que encontrar em Oxenfurt e quiser jogar um verdadeiro maestro, ask for Stepan. Um simples instante de trabalho, mas um verdadeiro maestro quando se trata de Gwent. Bem, aí é aquela coisa, né? Um guia miraculoso de Gwent. Deixa eu ver o que é isso, né? O tomo que você segura em suas mãos, encomendado por sua graça. Duque de Barry fará uso de magia arcana para mostrar quais cartas de Gwent estão faltando em sua coleção. Você só precisa abri-lo e repetir em sua mente. Que tal uma rodada de Gwent e aparecerá o seguinte? Velen, 52, 935. Duque de cartas que ainda podem ser adquiridos de jogadores sem renome ou habilidades em particular, 47. Interessante, interessante. Isso aqui é para se a gente quiser caçar as cartinhas. Eu tenho mais vontade de caçar as cartinhas do que jogar em si, né? Mas pode ser que eu acabe tendo que jogar só para poder catar essas cartas. Mas aí quando tiver com bastante dinheiro, não tiver mais o que fazer, eu pego as cartinhas. Opa, ganhei uma cartinha. Com uma das missões, tá, beleza. A nova missão, mas não vou fazer agora essa missão, tá? A gente ainda tem coisas para resolver aqui. Olha o livrinho aqui. Deixa eu ver. Uma coisa aqui. Só para a gente ver. Onde é que a gente vê o baralho ainda a gente de Gwent? Ué. Tá, aqui estão os nossos itens. Beleza. Alquimia, mapa do mundo, missões, personagens. Tá, isso aqui é quando a gente passar de nível, a gente pode investir pontos. A gente está com 260 de níveis, missões. A gente só tem uma missão principal, a secundária é essa de coletar as cartinhas. Ah, eu acho que fica no menu. Quer ver? Baralho de Gwent, está aqui. Aqui nós temos os reinos, que a gente pode montar os decks, né? Aqui estão as habilidades, ó. As facções. Nível guard, venha em qualquer rodada que terminar empate. A índice do norte, recebe uma carta extra após cada rodada vitoriosa. Escoe até o Decide quem jogará primeiro o turno de uma batalha. Monstro, mantém a carta de unidade aleatória no campo de batalha após cada... ...rodada. Que louco. Interessante. E, ó, tem umas paradas diferentes aqui, ó. Falta esse, esse cara morreu no 2, tá? Tá me explicando um monte de coisa, né? Ainda pode botar cartinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, isso aqui que eu acho que a gente pode estrancar os carinhas mais fortes, ó. Esse já é o cara mais sinistrinho. É, a gente pode... Quer ver? Vamos mudar aqui de reino. Vamos ver o outro reino aqui. Império Nilfgaardiano. Vamos lá. Pega uma caixa de um torrencial. Olha as habilidades interessantes, ó. Gostei desse cara. É que eu quero jogar RPG. Não quero ficar jogando cartinha. Escoiata. Escoiata. É o... Vamos ver. Pô, comprei uma carta aí no começo da batalha. Interessante. Ah, tem umas coisinhas interessantes. Vamos ver aqui, ah. Monstros. Pô, Eredin que é o cara. Aí eu já achei maneiro. Pega uma carta de clima do seu baralho e joga imediatamente. É qualquer uma, ó. Que belezinha. Duplica a força de todas as unidades. Eredin que é o instruidor de mundos. Caraca, interessante. Zoltan, este cara é engraçado. Ah, a carta de monstro só tem essas aqui. Tá, beleza. Tá. Aí, quer ver? Vamos ver aqui rapidinho a mulher. Vamos falar com a Elsa. Vamos falar com a Elsa. Elfgardian rule to your liking? What's there to like? She's the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village. I grant them that. Essa guerra é bom dar um feedback para vocês, só está acontecendo justamente por causa da morte de Foltest no Witcher anterior, né? E aí é claro que os outros dois reis estão brigando ali para ficar com o território do... que era do rei Foltest, né? O que você está vendendo? Deixa eu ver essa carta aqui, não tem, não vou comprar nenhuma nota, não tem ideia. Deixa eu ver aqui, essa aqui é... É uma carta neutra, posso usar em qualquer lugar, deixa eu ver essa aqui, é... Reinos do Norte, Reinos do Norte. Tudo Reinos do Norte, então ela praticamente... Ah, isso aqui já dá um upgrade no cara, se a gente quiser fazer o deckzinho ficar mais forte, ó. Interessante, interessante. E eu, hein? Do nada, né? Vamos fazer uma última ação que é falar com esse cara aqui, deixa eu ver como é que está o tempo aí. É, já está meio apertado, mas vamos lá, dá para falar com ele aqui. Gaunter Odin, vamos falar com esse cara. Tá bem, vamos tomar um trago, então, vamos lá. Gareth já ficou bolado, já é. Estudou agora. Pergunta do ciumento, como é que você conhece a Yennefer? Como é que você conhece a Yennefer? O que uma pergunta. Mestre Dandelion's Ballads, claro. O único jeito que um mauveja de esperança pode esperar se encargar contra o grandeza. A menos, é, ele é o sorteio que eu sou. E ele se torna em um trago muito paciente. É, o cara é bem informado, hein? Já viu, né? Melhor a entonação dele. Entonação bem irônica. Quem é você? Vamos lá. Estou curioso, né? O cara sabe tudo. O que você faz? Quem é você? Um vagrante. Gaunter Odin, ao seu serviço. Vagrante. É uma profissão agora? Uma vez, um mergante de mirros. A gente me chamou de mirro. Ou o homem de glas. Bem, pelo menos, a gente já sabe alguma coisa desse cara, né? Vou perguntar onde é que está a Yennefer. Perguntem. Vamos responder a dois. Eu gosto da Yennefer. Assim, vamos ter duas opções no jogo aí de love. Mas eu sempre gostei da Yennefer. Faz mais o meu estilo. Eu acho que é amor. Eu sabia que é uma vez. O que você sabe? Diz-me. Antes de você aparecer, não me aconteceu que era a Yennefer. Quem diria que era a Yennefer? E, sim, honra. Eu tive um interesse interesse com o comandante de garrisono e me levou. Onde? Eu não sou omnisciente. Prega-me do garrisono. Obrigado. Nós, homens da rua, devemos ficar juntos. Talvez um dia eu estaria em problemas e você estaria perto de me ajudar. E aí, a gente coletou as informações bem importantes, né? Bem, a parte aqui da taverna a gente resolveu, né? Depois, no máximo, eu posso querer comprar essa cartinha da mulher. Se eu vou realmente querer esse negócio do Gwent, né? Mas, a gente encerrou mais uma sequençazinha de Witcher. Claro que agora a gente vai começar a correr atrás dessas informações da Yennefer. Fazer sidequests, fazer um monte de quests. Para a gente conseguir desencadear muitas coisas aí. Beleza, galera? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.